É assustador como o patriotismo incomoda, não é minha gente? A atacante Giovanna, da seleção brasileira, feminina de futebol, ela foi impedida de utilizar a bandeira do Brasil para comemorar o título da Copa América. Dá para acreditar nisso, minha gente? Você entende o absurdo disso? A falta de respeito com a jogadora e a falta de respeito com o nosso país? A gente sabe que sempre foi tradição no futebol os jogadores levantarem a bandeira de seus países no final da competição. E nós estamos vivendo essa onda de antipatriotismo, de desrespeito com a nossa bandeira, com os nossos valores e nós não podemos aceitar isso nunca. Então bora lá, patriota! Vamos também exaltar a nossa bandeira agora que a gente tem que se manifestar. Vamos colocar no carro da gente, nas portas das nossas casas, nas janelas, nos comércios, em todos os lugares que você puder colocar. A nossa bandeira jamais será vermelha! Brasil acima de tudo! Deus acima de todos! Tchau! Brasil acima de tudo! Obrigado.